WD-40 Flex Top Com o exclusivo bico inteligente, ficou mais fácil e prático aplicar o WD-40. Com o bico na posição horizontal, você tem um jato preciso para atingir os lugares mais difíceis. Mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. E você não perde o canudinho. Você também perde o canudinho. Você também perde o canudinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.